E agora, temos também aqui uma editora da área jurídica, não é verdade? É um negócio muito específico, portanto, requer aqui algum cuidado no posicionamento e também nas redes sociais. Curiosamente, no primeiro dia, vimos até um caso prático de consultoria, grátis, é verdade. Como é que está a correr esta semana digital? O potencial é que vê de aplicar já no seu negócio, até porque tem a ideia de criar uma loja online, portanto. É que o timing da formação foi perfeito para ti, não é? Desde o primeiro dia que foi à procura da formação, achei a iniciativa interessante. E o plano do marco que está a acontecer é muito composto, de calhar, tanto na parte de prática, como também na parte de ferramentas prontas para ganhar uma loja online. Estamos cá, vamos tentar dar o nosso máximo.